O Balanço Geral é feito de notícias, e notícias são feitas de pessoas. E quantas conhecemos por aqui ao longo desse ano? Com elas choramos, rimos e aprendemos lições inesquecíveis. E entre todas essas histórias, existem algumas que valem a pena serem revisitadas. E uma dessas histórias veio aqui de Pinhais, na região metropolitana. E é por isso que o Balanço Geral retorna a essa cidade, para falar com uma personagem muito especial. Por vários motivos, e você vai entender tudo isso já já. A gente está na frente da casa dela, eu vou bater no portão, já ouvi umas vozes, acho que o pessoal está por aqui, mas não é nada combinado não, viu? Eles sabiam que a gente vinha, claro, mas não que a gente já está aqui. Vamos ver quem vai atender a gente. Oh, que gostoso! Ela está famosa, já viu o faro? Ela ficou metida depois que viu o faro. Oi, que bom dia! Tudo bem com você, Dona Maria? Está boazinha? Devagarzinho sempre aí, passando. E olhe devagarzinho sempre. Há 102 anos, Dona Maria, e está firme. E esse ano de 2017 foi bom para a senhora o ano de 2017. Graças a Deus, meu filho. Conheceu um monte de gente. Conheci tanta gente. Até o Daniel, gente. Até vocês, até o Daniel, tudo vocês. Mas a gente vai contar essa história aos poucos. É, né? Aquelas meninas lá da televisão. São tudo gente boa, né? Que eu sei de boa, né? A Marcela, a nossa produtora. Mas a gente vai contando aos poucos, porque a gente veio visitar Dona Maria para dar uma proseada hoje. Que coisa boa! Então vamos chegar, vamos entrar. Vamos lá, você vem junto com a gente. 102 anos de muitas histórias. No dia do aniversário dela, teve homenagem da RIC TV. Ela foi conhecer os bastidores da televisão. Mas não parou por aí. A produção do Rodrigo Faro ficou sabendo da história dela. Como que é o Rodrigo Faro? Conta pra mim. Filho do céu, ele é um rapaz tão querido, tão boa gente, tão educado, tão fino, que nem vocês assim. É uma pessoa que parece que a gente é a mãe dele, sabe? A gente quer tratar a gente. Bem querido, né? Um amor de pessoa, um amor de pessoa. Você precisa ver como é que ela me tratou. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Olha que chique a Dona Maria em rede nacional da TV Record com o Rodrigo Faro. Veja só. Então me dá um beijo, vó. Olha como ela levanta. Ela levanta mais rápido que eu. Vamos pra casa? Vamos embora. Vamos? Vamos embora. A senhora tá beleza aí. Vamos. Tranquilo. Vamos. Querendo trabalhar. Vamos levar todo mundo. Vamos embora. Vamos levar todo mundo. A casa é pequena, mas cabe todos nós. Isso aí. É o prazer que vai todo mundo. Porque o que ela quer é trabalhar. Então se ela quer trabalhar, nós vamos fazer essa vovó Maria maravilhosa. Ô, Jesus. Trabalhar. Não é isso? Eu venho quando eu montar a raça de cerveja, que um dia eu vou só mandar. Eu venho. É claro que eu venho almoçar com a senhora. Eu venho almoçar com a senhora. Pois é. Isso repercutiu muito, só que não parou por aí, não. A dona Maria conheceu um cantor que ela gosta muito. Quem que é esse cantor? Daniel. Ah, e o amor de pessoa também, você precisa ver. Querido ele. Nossa, como ele é querido. Você precisa ver. Foi divertido. Foi legal. Mas valeu a pena. Que legal. É, daí foi aquele tumulto, né? Daí o resto já sabe, né? Aquele tumulto quando aparece um artista, né? É, normal. Mas foi muito legal. Teve festa de aniversário surpresa, com direito a parentes e tudo. E teve também um beijo do cantor Daniel, que deu de presente este DVD com uma dedicatória para a dona Maria. Olha aqui, vó. Vó, vó, vó. É o Daniel, vó. Realizando o sonho. Só assim eu posso te ver, Daniel. A vó Maria. Vovó Maria, um beijo com carinho do Daniel. Não é qualquer uma, hein, vovó Maria. A vovó Maria tá especial. A menina falou, vó, eu. Não é qualquer uma que tem essa sorte de falar com eles assim, com o Faro e com o Daniel. Assim, a senhora falou, não. Um ano de 2017, pra não esquecer. Mas quando estamos assim, do ladinho dessa mulher centenária, é impossível não se perguntar. Qual é a história dela? Não foi nada fácil chegar até aqui. Durante os 102 anos meus, eu tenho passado muita luta. Passei muito tempo bom também. Mas passei muita luta. Trabalhei muito pros outros. Sofri muito. Fiquei viúva com as filhas pequenas. E eu sozinha criei minhas filhas. Saí de minha casa todas casadas, graças a Deus. Eu vou te dizer, minha luta foi muito grande. Trabalhei pros outros. Lavei roupa pros outros. Limpei chão. Fiz de tudo que tinha direito. Trabalhei na roça, aqui no Paraná, muito tempo. Colei café, feijão, algodão. Tudo. Trabalhei demais. Enquanto Maria fala, a filha, Lia, se emociona. É que ela se lembra de tudo também. Os nossos 102 anos não é pra qualquer um. É pra uma pessoa que já passou de tudo praticamente fome. Você acredita que nós, uma época, a minha mãe tinha um prato pra nós três comer e uma colher. E o quê? Uma lata de banha, onde ela fazia uma sopa de batata com macarrão o dia que tinha. A nossa vizinha é que nos dava lenha pra aqueles fogãozinhos de chão, né? Que a mãe tinha. Na verdade mesmo, era um fogareiro, né? De chão, com tijolo. Ali a minha mãe fazia a nossa comida. Comia. O que ela fazia? Ela dava primeiro pra uma, primeiro pra outra, primeiro pra outra. Era a última. Então ela passava da mais novinha, que era a bebê, ia pra minha irmã, e depois pra mim, e depois pra ela. Era assim. O tempo e o sofrimento podem ressecar alguns corações, mas não o de Dona Maria. Para ela, o tempo foi generoso e lapidou ainda mais um espírito forte e bondoso. Talvez, digamos, 100 anos, talvez menos que isso. Mas que não nos falte a fé de Dona Maria. Tem que ter bastante fé em Deus e bastante coragem pra vencer. Porque quando a gente tá passando por uma luta muito grande, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu tenho força pra tudo isso? É o que eu pensava, era isso. E Deus me deu tanta força que, graças a Deus, tô aqui até hoje. Bom, pra finalizar, então, essa história tão bonita, pra terminar o ano de uma forma tão inspiradora, vou pedir pra Dona Maria falar pra gente os desejos para 2018. 103 anos, o que a senhora deseja para o ano que vem? Filho, eu desejo pra todos muitos anos de vida e saúde, muita felicidade, muita paz, muita boa vivência com a família, com o filho, se tiver, com a esposa, com o marido, com tudo. Porque o que eu mais gosto de ver é a paz no mundo e a união. E a felicidade, parece que é muita felicidade pra todos vocês da televisão que trabalham lá. Que Deus abençoa. Segue os passos de todos nós e de vocês também. Amém. Amém. Amém.